E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patrício e vocês são muito bem-vindos a mais um vídeo, guys! Pois é, eu tava aqui, fui abrir o Rainbow Six pra jogar de boa, suave na nave E aí, pum! Packs novos, os tal dos pacotes Sunsplash Aí eu falei, mano, que isso, tá ligado? Aí eu fui lá conferir os pacotes e já comprei todos Que são esses pacotes Sunsplash aqui O pacote normal, você viu, dá pra comprar O Sunsplash é isso, tem esses aí, tá ligado? E tem a tal da coleção, ah, mas eles já estragam assim, sério? Porra, agora eu tive spoiler Ah, pessoal, vocês não estão sabendo fazer os pacotes certos não, irmão, com esses pacotes Então vamos abrir, eu vou abrir aqui e vamos ver se vale a pena o seu dinheiro Porque eu acho que vai ser que nem os do... os da última lá, do... Do zumbis, que já dá pra liberar tudo, né? Então não tem muita... Ok, um amuletinho bonito, vamos pra próxima Vai ser rapidinho esse vídeo, pois é, hoje vai ter mais um vídeo de Rainbow Hoje ainda e vai ser gameplay, tá bom? Ou não, porque eu não sei se eu vou conseguir gravar Porque eu ainda não tentei, eu tô abrindo aqui as skins Ah, é legal essa aqui É a arma do... do Legion? É? Ah, é do Legion, tá aqui embaixo Ok, bonito, bonito Então já foi dois pacotes Vamos lá Eu acho que tinha mais dois, eu ganhei dois Eu ganhei dois e comprei os dois, não veio nada demais também É aquela escopeta de um tiro, né? Da... do Caleb e do... Ah! Eu nem vi quanto custou isso aqui Porque eu comprei nos créditos, eu tava lá acumulado, né? Aquele que fica aqui em cima, os créditos, né? Mas eu comprei... Então Vamos lá É que é foda, né? Aí eu... Roxinho... Não tem dourado? Será que eu não... É sério? Ah, é mesmo essa porra Não, os caras tão zoando Os caras tão zoando Não, os caras tão zoando Eu não vou nem pensar Eu vou só abrir o próximo Só Aquele ali é muito feio Ah, bonitinho Primeiro skin rosinha assim Que eu curto Ficou bonitinho essa aqui Ficou legal, ficou legal Não, Ubisoft É mesmo Mergulho Six Chama aí Olha essa... Não, não pode ser Agora vai! Agora vai, jovens Eldorado, se preparem Porra, é agora, meu irmão Ah, mano Mas aí que tem a skin... Tem a skin topzera, velho Por que que eu vou colocar o bonezinho de óculos? É bonitinho Não é feio Entendam? Não é feio É bonitinho É legal É bem feitinho Mas a Ike tem a skin bolada lá Skin premium, gold, extreme, special Outra dourada Deve ser o corpo da Ike Puta, agora sim, moleque Essa é louca Malandro Todos os packs valeram só por causa desse legend aqui Com palito na boca Essa é da hora Aí sim, Ubisoft Agora, na moral Agora eu vou bater palmas em Eko Pra ecoar aí essas palmas pro Ubisoft Que venham mais itens assim Esse é o item lendário, amigos Esse é o item lendário Porra, bonito Vambora Vem os uniformezinhos Ah, dá pra colocar o uniforme e a headgear É isso? É, dá pra colocar esse uniforme e essa headgear Esse uniforme e essa headgear Esse uniforme e essa headgear Beleza Então tem três kits Que na hora de você ver ficou tudo bagunçado Mas ok Tem as três arminhas também Ah, tá É tudo pros mesmos É tudo pra esses três, né E aí vem os três Olha, eu não vou falar Porque a comunidade do Rainbow Six Já não gosta muito de mim Ah, o Patif estraga o jogo O Patif Eu não acho que valeu o dinheiro Talvez o Legion É um Legion legal Cadê o Legion? Vamos colocar as coisas do Legion aqui Vamos colocar a headgear nova Que é essa aqui Bonita, bonita A headgear é bonita E o uniforme novo também Que é o rostinho Que é esse aqui Fica maneiro Fica maneiro Não vou negar Que fica legal o Legion Né, vamos ver quem foi o outro O outro foi a do Kaleb, né A do Kaleb também A do Kaleb não tem skin Então vai, vai ficar legal A do Kaleb aí, ó Colocar roupinha de vergonha Feia de doer, irmão Cadê essa? Que horror! É muito feio, irmão É muito feio É muito, muito, muito feio Mas é legal É legal porque é feio Eu vou jogar com o Kaleb Por causa disso E aí, aí Que vem esse ponto Aí que tem a headgear boladona Aí do item A gente fica meio Pô, mas eu vou trocar o mesmo Aí, ó Eu não vou Daí que eu não vou Vou só pra vocês verem Conta a minha vontade Porque esse aqui Não faz sentido Se estragar o uniforme legal Pra Foi esse aqui, filha Volta aí Vamos ver como é que fica Ah, fica ou não fica feia Fica bonitinha Fica bonitinha Não dá pra Não vou ser tão chato As skins são bonitas, tá? Eu nem vou colocar das armas Mas as skins são bonitas Não vou ser tão chato Acho que tinha necessidade De soltar nesses pacotes São Splash Não sei Daqui a alguns anos A gente vai entender Se isso aqui fez algum sentido No momento pra mim Não fez muito, tá? Acho que podia ter feito As três skins separadas E pagava em crédito Quer dizer Será que Eu não entendo Pra mim o pack Não faz sentido Se eu comprar o pack E já vir tudo do pack O pack tinha que ser raro Então, tipo Comprei o pack Vamos ver se vem skin rara Não sei Eu não entendo Não sei qual é o plano da Ubisoft Você vai deixar a opinião Aí nos comentários O que você achou Dessas skins aqui Eu obviamente Que vou deixar aqui Pra fechar essa tela Essa skin maravilhosa Olha Aqui de novo Na moral Se superaram Se superaram Porque é a skin mais feia Que eu já vi na minha vida Ela é um feio bonito Ela é um feio bom Bem feito, né? É, ela é um feio bom Bem feito Tipo Ela tem uns detalhes legais No braço No peito Tá Estou um packif mudado Entendeu? Packif, Rainbow Seek Season Positividades E você? O que achou? Deixa o seu like Aí no seu comentário Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo aqui Deixa eu olhar de frente Aqui Que skin Não dá Deixa o seu like Se você gostou Daqui a pouco Aí no canal Tem gameplay É nóis Tamo junto E tchau Tchau Tchau